Vamos começar o seguinte, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco filhos, mas tem mais um? Tem, tem mais um. Tá. Menina, você não brinca em serviço não, hein? Ó. É lá pro lado, tá, me tchum, barriga, e tá, me tchum, barriga. É, menina, sabe? Bom, a gente brinca, mas olha os olhares dessas crianças. Com certeza, olhares tristes, né, olhares de necessidade. E é a nossa missão, aqui nesse momento, pedir a sua ajuda, tá? A Érica tá passando por necessidades, claro, com seis filhos, né? Qualquer família passaria aí, né, com dificuldade, tendo uma condição melhor. Imagina, né, na sua condição. Como é que tá a sua vida hoje? Tá desempregada, tá trabalhando, faz bico, como é que tá a situação? Não, né, hoje eu tô literalmente desempregada. Hoje minha única renda é o Bolsa Família, com o qual eu pago meu aluguel, água, luz, que é o principal, porque, igual eu falo, eu preciso de um lugar pra morar. E no demais, eu vivo um dia após o outro. A ajuda dos vizinhos, a ajuda de quem aparece. É, eu tenho que perguntar, os pais são, os filhos são do mesmo pai? Todos do mesmo pai? Infelizmente, moça. E esse pai, o que aconteceu? Na primeira gestação de Melá, ele já ficou meio assim. Aí nasceram o dia dos velhos, como eles nasceram prematuro, que é esses aqui. Gêmeos, né? Essa menininha e esse menininho. Eles nasceram prematuro, eu não consegui fazer a laqueadura, que foi uma cesárea de emergência. Não ofereceu o Dio, né, como eu não pude fazer a laqueadura, por causa do par de emergência. Eu coloquei o Dio, só que... Então essa menina chama Dio Lina? Mais ou menos. Porque pôs o Dio e não adiantou. Coloquei o Dio e engravidei. Como é que é o nominho dela, a gente brinca? Luara. Luara, né? A Luara chamaria Dio Lina, se dependesse do Dio. Sim. Aí o Dio não deu certo, eu engravidei com o Dio. Quando eu fui descobrir a gravidez, eu estava com cinco semanas, aí com o Dio. Aí com sete semanas eu tive que tirar o Dio, para continuar a gravidez deles. Aí quando veio a segunda gestação de Melá, que não foi realmente planejado por ninguém, aí desandou que já não era bom. Aí quando eu estava grávida de... Na zona capirada. Ele falou que eu estava grávida de seis meses, aí eu descobri a gravidez, ele pediu para me tirar, nós continuamos tentando levar. Só que aí não deu. Aí começou a deixar faltar o senhor em casa, eu cobrava dele, ele falava que não tinha obrigação, que não tinha feito fim sozinho, que não pediu para ser pai desse tanto de filho, como se eu tivesse pedido para ser mãe desse tanto de filho. E olha que a gente era casado por 14 anos. Aí ele foi um belo dia, falou para mim que não dava mais, que não tinha psicológico para isso, saiu de casa. Bom, o que me chama a atenção, como sempre, é a limpeza e a organização da Casa da Érica. Uma casa simples, praticamente um barracão, não tem cômodos, é só um barracão, e dividiu aqui certinho, e tudo muito limpinho, tudo muito organizadinho. Então, menos mal, porque são crianças que vivem num ambiente limpo, crianças lindas, todas arrumadinhas, limpinhas, mas precisa muito da sua ajuda. Rua do Hino, 338, a Érica. Tem algum telefone de contato que o pessoal possa te ligar para estar te ajudando? Tem o meu, é o 991650909. 991650909. Então tá aí, vamos auxiliar. Porque eu não quero questionar se a Érica, o marido dela, o que aconteceu. O importante é ajudar essas crianças, porque cada uma delas, com esse semblantezinho triste, quer sorrir, né? Tem umas aí que tá sorrindo mesmo com isso, ó, tem uma que já mexendo aqui no... Tudo. É menino pra todo lado, como eu falo, é menino saindo pelo ladrão da caixa d'água, né? Mas olha só, olha aqui, olha que rostinho mais lindo, coisa mais linda, né? Ela só não tá assim muito feliz porque eu sou muito feia e ela tá assustada, né? Mas assim, vamos chegar mais pertinho aqui, olha lá, olha o rostinho dessa. Fala tchau, fala tchau pra câmera lá, faz tchau. Tchau, manda um beijinho, manda, manda um beijo. Sabe, beijo e não beijo. Ela, eu sei que ela tá olhando e falando, gente, que repórter bonito esse, né? Então ela tá admirada, olha lá pra vocês verem. Mas não importa a beleza do repórter, não. O que importa aqui é a sua ajuda, meu amigo telespectador. Rua do Hino 338, aqui no bairro Dom Almir. Vamos ajudar essa criançada? Quero ver essa casa aqui lotada de roupa pras crianças, alimento, dinheiro, se puder mandar fazer, passar o telefone pra Érica, aí tem um telefone aí no seu vídeo. Telefone pra Érica, passa um pix, ajuda ela, porque é muita criança. E onde tem criança, o VapVap não para. Então vamos auxiliar. Leite, roupa pra criança, roupa de cama, enfim, o que você puder auxiliar. Tá, aqui é a Érica, né? Então, conto com a sua ajuda.